Bom gente, falamos aqui da 5ª SDP em Bato Branco, na delegacia, conversar agora com o delegado-chefe, doutor Helder Lauria. Esse homicídio, doutor, ontem registrado aí no bairro Alvorada, a polícia já tem conhecimento do autor e também a motivação do crime, é doutor, é isso? Bom, ontem teve esse homicídio no bairro Alvorada, em que uma pessoa matou a outra com um golpe de arma branca. Nossa equipe de plantão foi até o local e juntamente com a polícia militar que estava no local também fizeram algumas diligências e identificaram o autor. Ele não foi localizado enquanto se for agido. De acordo com as informações, houve uma discussão entre ambos, pois a vítima do homicídio teria praticado um crime de furto contra o autor do homicídio e era um furto de uma televisão e teve a discussão ali e acabou nesse crime de homicídio. Então, o autor do homicídio, eram vizinhos, ele foi atrás aí do conhecido como Fortaleza, Claudinei Silva, vítima, e acabou abordando e a partir dali uma discussão, inclusive a vítima do homicídio acabou também buscando um facão dentro da casa? Isso, inclusive esse facão foi apreendido e o contexto realmente é esse que nós conseguimos levantar no local. Outra situação, doutor, que não há registro também do furto desse televisor? Sim, a gente não sabe se é verídica essa alegação sobre o furto. Bom, agora também, se o autor aí tiver as imagens, enfim, que diz que teria imagens dele também, é do rapaz no momento do furto, né? Pois é, mas é um crime contra o patrimônio, um furto, que acabou em morte, né? Acabou num crime contra a vida, que é o crime mais grave que nós temos aí na nossa legislação. Bom, a polícia agora trabalha na questão aí de ouvir outras pessoas ainda, doutor? Sim, temos que ouvir várias pessoas ainda, pois durante a madrugada não podemos ouvir várias deles. E claro, doutor, nunca é o melhor caminho esse tipo de situação e tirar de satisfação, que realmente pode se transformar numa tragédia, em morte, como foi o caso aí também, né? Sim, pode se transformar numa tragédia. Agora, a pessoa que supostamente seria a vítima de um furto, vai responder por um homicídio. Exatamente. Bom, ele tem mais de 50 anos aí, o autor também, doutor? Sim, a idade varia nessa faixa. Bom, trabalho da polícia agora. A vítima não tem informação se tinha passagem, doutor? Vimos alguns bolestins de ocorrência aqui com o nome da vítima. E furtos também? Crimes contra o patrimônio. Contra o patrimônio. Tá certo. Obrigado, doutor. É o delegado-chefe aqui da Quintest SP. Tem 10 dias aí para o enguírito? São 30. 30 dias? É, eu sou 30 dias. Mais uma vez, muito obrigado, doutor, pela colaboração conosco aqui sempre também. Valeu, gente. Um abraço.